Quem estiver entrando aleatoriamente, só para as pessoas entenderem, você descobriu há pouquíssimo tempo um câncer de mama, né, Apoliana? Sim. Quanto tempo tem? Cara, certo assim, no dia que eu peguei o diagnóstico, foi em janeiro. Não sei que dia certo de janeiro, mas foi em janeiro. Dois meses. Dois meses. Dia 9 de fevereiro eu estava entrando na cirurgia. Uau! Então você já recebeu em janeiro, em fevereiro, já estava fazendo a cirurgia. Sim. Cirurgia de retirada. De retirada tudo. Então você retirou o seio que foi constatado o câncer. Sim. Na verdade, como eu estava até conversando com você, decorrer de alguns treinos que aí acabava tocando, né? Até o jiu-jitsu mesmo, às vezes está tocando ali em algum lugar que está machucado, parece que só vai naquele local, né? Está machucado e a pessoa só acerta ali, né? Às vezes defendendo queda, pancada mesmo. Ou às vezes eu lembro de um momento de eu quedar uma menina e eu caí em cima do joelho dela. E aí batei. Enfim, isso acabou me levando a procurar um médico e saber o que está acontecendo. O que você começou a sentir? Alguma coisa ali? Tinha um nódulo e estava muito grande. E, tipo, toda vez que eu chegava do treino que eu tinha tomado alguma pancada, estava duro e doendo muito. Entendi. Aí eu falei assim, cara, eu tenho que procurar alguém porque está meio estranho, né? E o primeiro exame que eu fiz foi um ultrassom. Eu me confundo com os exames, tá, gente? Se eu estiver falando errado, são muitos exames, minha cabeça está maluca. Sim, imagina. Falei que no meu celular só tem... Se coloca DR, o que mais tem é médico. Caramba. Primeiro exame que eu fiz, ele não deu nada, deu que era benigno. Então, foi onde que eu fui para a luta do Invicta, que aí eu fiz a luta. E... Aí ninguém sabe meio por trás das coisas, né? Quando eu fui fazer a luta, eu não consegui recuperar peso. Eu fiquei com o intestino o tempo inteiro atrapalhado. Geralmente, a gente tem um pouco do intestino atrapalhado quando está recuperando, mas depois, no outro dia, volta ao normal. O meu sempre costuma ser assim. Só que não voltou. Até durante a luta, a água que eu bebi, quando eu saí da luta, eu já fui para o banheiro de novo. Foi bem tenso, assim. Hoje eu paro e penso, pode ter tudo a ver. Não sei se tem, mas a gente liga, é isso, né? Sim. Me senti bem fraca por conta de não ter conseguido recuperar um pouco de peso. E... Logo em seguida, quando eu voltei dessa luta, eu voltei a treinar loucamente, como se não tivesse lutado. Eu fiquei muito empolgada, né? Vindo de três derrotas, uma vitória. E... Aí eu comecei a sentir uma dor no quadril. Minha fisioterapeuta falou assim, Pô, ele para um pouco. E daí, esse tempo que eu fiquei parada, eu vi que não estava tomando mais nenhuma pancada no peito e continuava doendo. Aí eu falei assim, cara, realmente, eu tenho que procurar. E daí eu fui no super indicada, doutora Erika Matrone, minha mastologista. Fui ela, ela poupou, fez todo o exame clínico e falou, realmente, pode ser de pancada e tudo, mas você é atleta, você não tem caso na família. Então, tipo, 95% que não é nada, mas a gente tem que fazer o exame para a gente falar, bater o martelo certo, que não seja de nada. Cara, eu já saí de lá no outro mundo, tipo assim, que eu nunca cogitei na vida de ter um diagnóstico desse, né? Sim. Mesmo não tendo resultado, igual ela falou, ela me deixou super tranquila, porque... Ela deu 95% de chance de não ser um câncer. É, ela só não poderia falar que não tinha, porque ela falou, só posso falar que não tem com algum exame. Certo. É o exame que vai dizer para a gente. Mas, como você está me dizendo que foram várias pancadas, então, decorrer da pancada, mas vamos fazer o exame. Aí eu fiz uma ressonância, deu um bi-hides 4, também não sei explicar, isso aí é coisa do câncer. Inconclusivo. E aí eu tive que fazer, partir para uma biópsia. Eu fiz a minha biópsia no dia do meu aniversário, dia 15 de dezembro. Cara, foi... Para não dizer que foi o pior dia da minha vida, porque eu acho que o dia pior da minha vida foi o dia de diagnóstico, vamos dizer, o pior aniversário. Caramba. Que foi bem tenso, assim, sabe? Porque é uma pressão muito grande você saber que você está fazendo um exame para uma doença que a gente sabe que, infelizmente, é uma das piores que a gente hoje em dia vive no mundo, né? Sim. E... E daí demorou... Foi 15 de dezembro, né? Demorou alguns dias e eles não mandam o resultado para a gente. O resultado vai direto para o médico. Então, a minha médica, em janeiro, me chamou, marcou uma consulta comigo e me passou o diagnóstico, que eu estava com câncer de mama. E que a forma... Na verdade, ela falou que eu estava com câncer de mama e a biópsia, ela pega em um ponto... É... Supone, é um... Eu vou falar que eu entendo, tá, gente? Fica à vontade. Você não tem obrigação de ter explicação técnica, não. Eles tiram em um ponto, né? A biópsia. Certo. E... E deu carcinoma em cito. O que tinha dado. Então, daí, ela até me passou por um oncologista. Foi no doutor Bines e tudo. E eu tinha três linfonodos axilários também. Que também tinham que ser biopsiados. E daí, eu fiz uma biópsia. E... Deu negativo dele. Não deu nada também. Então, por isso que a gente partiu direto para a cirurgia. Porque deu carcinoma em cito. Se fosse tudo o carcinoma em cito, a gente ia retirar. Como foi retirado. Esperar o tempo da cicatrização da cirurgia. E depois trocar o expansor para o silicone e vida que segue. E o que é o expansor? O expansor é um silicone, vamos dizer, vazio. Como ele retirou o meu seio inteiro. Ele não pode colocar ele depois da pele. Porque não tem mais nada ali. Ele coloca embaixo da musculatura. Entendi. Como não tem um espaço ali. Então, ele coloca o expansor para... Porque é, vamos dizer, vazio. Certo. E nisso, ele vai enchendo o decorrer... De tempo em tempo. De tempo em tempo. Tipo, sei lá, 15, 15 dias, mais ou menos. Ele vai colocando soro para dentro. Para ganhando volume do seio. Para ganhando volume. Tá bom. E depois, ele ia tirar esse expansor, colocar uma prótese e entrar na cirurgia e vida que se seguia. Certo. Só que quando a gente está dentro da cirurgia, ela retira tudo. E está uma patologia lá estudando. Eles estudaram a modo grosso, assim, e não viram nada de... Viram só carcinoma in situ, que seria ele. Quando eles levam para o laboratório, eles fazem uma pesquisa detalhada, sabe? Fia-fia para saber se realmente tem. Porque tem que ser estudado muito detalhado mesmo. E aí, eles acharam um carcinoma invasor. Que pode ocasionar metástase. Sim. Ele que é onde pode dividir. Era 5 milímetros. Onde foi retirado o peito. Muito pequeno. E de 3 linfonodos que foram retirados, 2 estava comprometido. O que foi biopsiado não estava comprometido. Por isso que ele deu negativo. Os outros 2 que eles deram comprometido. Então, por isso que eu vou ter que fazer agora, logo em seguida, o tratamento. Com químio e com rádio. O meu médico até falou. Se fosse só os 5 milímetros, ele acreditava que nem precisava fazer a químio e a rádio. O linfonodo. Quando o linfonodo já estava comprometido, ele acha melhor fazer. Até mesmo para resguardar de ficar seguro. Quanto a isso. Entendi. E agora a gente está marcado para dia 30 desse mês. Daqui a pouco. É. Começar a químio. Acho que dá quantos dias aí? Hoje é 21, 9 dias. É, 9 dias. Mas nesse meio tempo, eu estou fazendo muita coisa, né? Tipo, eu estava me recuperando da cirurgia e tudo. E eu ainda tive uma notícia que, tipo, cara, isso foi mega importante, assim. Porque quando você está passando por isso, bem, pelo menos eu, nunca tive ninguém por perto para passar isso, perto de mim, para me ter ideia como é. Então, cara, não fazia ideia. E é muita coisa na cabeça. Porque quando você está com esse diagnóstico, você quer curar logo, sabe? E voltar à sua vida normal e fazer as suas coisas. E você... Até mesmo eu não tenho conhecimento. Então, uma coisa que o meu médico falou, que foi, cara, mega importante, assim. Quando você começa a fazer químio, você pode... É de cada um, tá, gente? Estou falando umas coisas. Porque, tipo assim, cada organismo reage de um jeito. Também eu nem sei como o meu organismo vai reagir. A químio, como é muito forte, ela pode me deixar infértil. E aí, ela pode meio que afetar meus óvulos e eu acabar perdendo a fertilidade. Certo. Então, o que o médico me atentou, tipo assim, de fazer um congelamento de óvulos. Ótimo. Então, agora eu estou nessa fase do congelamento. Está colhendo e congelando. É, ainda eu estou na fase de... Como o meu tratamento é para o câncer, tem que ser um pouco mais rápido, né? Para eu começar a químio rápido. Eles meio que induzem. Porque eu não estou menstruado. Então, eles vão induzir para que os óvulos... Eu não vou saber explicar. Mas eles vão induzir e vão induzir a produção de óvulos propensos a uma futura fecundação, digamos assim. É, porque eles querem que o... Vamos dizer que o... Não é óvulos. Como é que chama, gente? Vamos falar óvulos. Como se o óvulos crescesse e eles tirassem aqueles dali. Entendeu? O que crescer. Mas eu não vou ficar menstruado. Eles só querem que ele cresça para eles entrarem e retirarem ele. Entendi. Entendeu? Então, eles vão induzir esse crescimento. Sim. Entendi. Por isso que eu estou tomando muito hormônio. Meu humor, cada dia, eu estou de um jeito. Hoje eu acordei péssima. Ontem eu estava ok. Hoje eu acordei. Eu falei, cara, não quero. Não vou malhar. Entendi. O humor está totalmente desregulado. Normal, né? Mulher, tipo, ficar menstruada. E daí eu estou fazendo esse processo do... Não do congelamento ainda, mas de estar com a medicação e tudo para começar. Acho que sexta-feira a gente faz a punção dos óvulos. E daí em diante a gente já está livre para começar a químio. É. E na sua... Na sua última luta a gente falava da coincidência, né, Poliana? Da menina ter entrado sem blusa. Sim. Com um esparadrapo no mamilo. Cara, no... Foi em que mês? Agosto, setembro, outubro. Setembro de 2022. Eu não lembro. Tudo bem. Setembro ou outubro? É, uma coisa assim. Cara, foi muito doido. Porque na hora todo mundo falou assim, o que aconteceu com essa menina pesou sem blusa? Que não sei o que. Eu falei, cara, não sei, mas está bom. Está me dando curtida. Estou feliz. Mas aí hoje a gente para e pensa, né? Parece que... Porque também fiquei sabendo que ela entrou com a blusa do câncer de mama. Sim. Então, parece que tudo... Você olha para trás e fala assim, cara, era para eu ter voltado daquele primeiro exame que não deu benigno. Tipo, preste atenção, preste atenção. Mas... Ela entrou com a blusa, tirou a blusa e só tinha dois esparadrapos em cada mamilo, né? Não, foi assim, na encarada e na pesagem ela estava com esparadrapo. Sim. E aí, na luta, não. Ela teve que estar de top mesmo. Não, eu digo a blusa... A blusa que ela chegou antes de tirar a blusa era a blusa do câncer de mama. Sim. Quando ela entrou para a luta... Que coincidência. Na verdade, eu não vi. Me falaram. O meu córner falou, pô, ela entrou com a blusa do câncer de mama e tal, mas... Que coincidência mesmo. Muito doido. Muito doido. É, talvez ela já tinha consciência da prevenção, da importância, e você, por fatalidade, por uma questão de destino, acabou incorrendo nisso. Mas agora é você que está fazendo a sua parte e falando para alguém que em casa está ouvindo e, de repente, não sabia da importância de estar fazendo o exame. Qual é a sua idade, Poliana? Eu estou com 34 anos. Caramba. Então, 34, qualquer mulher que estiver ouvindo a gente, ou marido, ou pai, ou irmão, ou filho, de qualquer pessoa que acha que nessa idade não é necessário, é mais do que necessário. 34 sem histórico nenhum na família, né? Sem nenhum. Mas o mais interessante que eu achei, porque agora a gente vai começando a viver dentro, e eu vi várias meninas mais novas, sabe? Com 28, 32, 30. Sério? Muita gente nova também passando por... Ou passou ou está passando por essa fase agora. Então, é bem interessante, assim, você se autoanalisar em casa, se tiver algum nódulo, alguma coisa. É tipo... Não deixe de procurar, né? Um médico, alguma coisa, para estar te orientando se você tem aquele risco ou se você não tem. Porque, às vezes, realmente... Às vezes, você fica com aquilo e deixando para lá. É. E, às vezes, pode não ser nada, mas aquilo não sai da sua cabeça. Sim. E, às vezes, você nem vive, né? Por causa daquilo. Nossa, mas eu estou com isso, estou com aquilo. Aí, às vezes, vê um podcast igual a gente está fazendo aqui e a pessoa... Nossa, eu estou com aquilo. Aí, às vezes, nem está com nada, né? E tem gente que tem medo de se consultar por ouvir, que pode ter, sabia? Mais pessoas do que a gente imagina. Ah, eu não vou, não, porque, de repente, eu ouço e... Cara, você vai ouvir dessa forma ou da pior forma, que é o seu corpo avisando. Sim. Né? Tomara que seja pela boca do médico, como foi o seu caso, que procurou e insistiu, não aceitou, porque ficou ali sentindo. Obrigado por ter assistido a esse corte. E, caso você também queira trabalhar com o YouTube, ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês remunerado, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição também. Beleza? Abraço. Tchau, 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 tchau Obrigado.